Sou de São Paulo Sou de São Paulo Sou de São Paulo Sou de São Paulo E tenho orgulho de dizer o que eu sou E toco fogo que toco por amor E tudo ao resto tem um pouco de lar Sou pelo meu furo E sou da terra do meu pé, lua e lua E nosso corpo é o pé no meio da rua Se for crescido para a vida melhorar Trabalha que iba Eu conheci o mestre mil de propina E me inspiro os seus braços e as suas rimas Porque os C.T. eu não quero beber O A.V.C Sucessão eu quero ter O A.V.C Sucessão eu quero ter O C.T. eu quero ter Quando te ligue no triângulo, eu vou dançar O seu som é o medo do país Você é a minha vida no mar que viveu E o que eu não seja um povo brasileiro É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, vovó É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, vovó É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, vovó É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só É pra quem tem sensibilidade É pra quem tem sensibilidade É pra quem tem sensibilidade